Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar, prepare o coração Que vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Que vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão Tá estranha, calada, nunca fala nada Não tem tempo e nem atenção Eu tô dando o meu máximo desse amor mínimo Dentro do seu coração Então pra que ficar desse jeito Se eu tenho que te implorar todo dia um beijo Não deu certo sua tentativa de me amar direito Só pra te avisar, prepare o coração Que vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Que vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão Só pra te avisar, prepare o coração Quem vai pagar o preço e aguentar o peso Quem vai pagar o preço e aguentar o peso De uma tonelada de solidão De uma tonelada de solidão É São Paulo! Ferrugem! Ferrugem!